Na semifinal da Copa do Brasil de 2018, entre Cruzeiro e Palmeiras, todos lembram dessa cena, com Mike tomando um cruzado de Sassá no fim da partida. Mas o que outros podem não saber é que a confusão se estendeu até os vestiários também. E se não fossem as seguranças de ambos os times, os dois teriam se agarrado de novo. Tchau!